A atividade física e o esporte, eles são aliados da saúde, né? A saúde das nossas crianças e dos nossos adolescentes também. Além de prevenir a obesidade, as doenças cardiovasculares, tudo isso que vai acontecer lá na vida adulta, promove também a socialização e ensina os bons hábitos da vida através da brincadeira. Vocês sabem que através de um estudo recente, pesquisadores holandeses, eles analisaram mais de 800 artigos científicos sobre este tema e apontaram que as crianças que praticam esportes, elas possuem o melhor desempenho na escola, sim. E eles concluíram, estudantes que praticam atividade física alcançam melhores avaliações cognitivas. Ou seja, é como se eles conseguissem prestar melhor atenção na sala de aula e também nos estudos que são feitos em casa. Aí, eu estava aqui com a Vânia e com o Vinícius, eles deixaram no ar. A Vânia disse que tinha uma história, uma história da vida deles para contar para nós. O que se trata? Todo mundo ficou curioso. É, eu sei que não parece, mas o Vinícius é sete anos mais novo do que eu. Olha, não dizia. Não dizia, porque os dois são muito jovens. E quando ele nasceu, a mamãe deu ele para mim. Sim. Nossa, foi a coisa mais fantástica do mundo. Eu, uma criança de sete anos, com uma boneca no colo que se mexia. Está me chamando de boneca no meio da pessoa. Foi, 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 Marcinho, foi. Ó, se minha mãe desse o meu irmãozinho para mim, eu trocava tudo por doce. Mas eu preferi trocar por brinquedos. É mesmo? É, foi. E foi muito gostoso, porque os brinquedos do Vinícius, com meses já, seis, sete meses, mais ou menos, chegando no seu um ano, serviam para mim, que tinha sete chegando nos oito. Então, quando a gente também se lembra que criança de sete anos continua criança, o brinquedo e a brincadeira faz a diferença. Então, ele ganhava um carrinho, um triciclo, eu o ensinava a andar, porque ele já conseguia se manter. Mas eu queria andar também. Então, isso é que pai tem que entender. Que a gente tem que entender criança como criança. Ela tem nove anos, ela é criança. Ela tem dez anos, ela é criança. Então, é importante. Ela já está no ensino fundamental com essa idade. E aí, professor também precisa entender isso. Porque o professor deixa de dar atividade lúdica, que leva para o movimento, e a sala de aula fica chata. É verdade, que é o grande problema. Nessa transição, eu observo sempre, da pré-escola para o ensino fundamental, as crianças têm um choque, porque já não tem mais aquele momento do recreio. Você cresceu. Exatamente. Agora você já é grande. Agora você não vai ter esse momento. E, na verdade, se passaram ali três, quatro meses, onde ela tem que ter essa evolução de ficar só estudando e não se divertindo. A união dessas duas coisas é o que faz a diferença. Então, não é o esporte propriamente dito, e sim a brincadeira. E a gente costuma dizer também que a educação física, de uma forma geral, a atividade física, ela se apoia em três... A gente fala que é o tripé da educação física. O motor, o cognitivo e o sócio-afetivo. Então, sim. Quando você trabalha o lúdico, quando você trabalha a brincadeira, a diversão, você está priorizando, talvez, não digo priorizando, mas está dando muito enfoque também ao sócio-afetivo. E isso vai fazer com que essa inter-relação social vá realmente contribuir com a melhora da capacidade, como a gente falou, uma capacidade maior de atenção. Por quê? Porque a pessoa está descontraída, ela está bem, ela curte, ela se diverte com tudo aquilo. Fala mais a respeito desses benefícios. Eu queria que vocês dissessem. Eu queria fazer uma brincadeira de atenção. Claro! É, eu acho que a gente pode mostrar que a coordenação e a atenção, ela pode ser trabalhada num processo lúdico, onde o barulho, a euforia, faz com que ele preste atenção. Então, a gente brinca, primeiro sozinho, porque é o processo do aprendizado. Eu para mim mesma. Então, seria uma coisa assim. Vamos ver. Parará, para-te, parará. Para-te, parará. Para-te, parará. Eu estou fazendo comigo, para eu fechar o dedinho, abrir a mão, fechar o dedinho e abrir a outra, eu tenho problemas, porque eu tenho que pensar para fazer isto. E chegar a resolver esse problema, eu levo algum tempo. E se eu trabalho com os pequenos e vou acostumando, os adolescentes muitas vezes não fazem, porque não tiveram anteriormente esse trabalho. Ele aprendeu consigo, ele faz com o outro. Parará, para-te, parará. Para-te, parará. Para-te, parará. Eu com o outro, eu tenho que ter problemas para resolver. São desafios que vão acontecendo. Ele é mais rápido do que eu, eu sou mais esperta do que ele, tudo vai... Eu sou mais esperta do que você? Ah, então eu quero ver você brincar um pouquinho. Por quê? Por quê, meu querido? Diga. Porque eu sei fazer... Parará, para-te, parará, para-te, parará, para-te, parará, para-te, parará. Muito bem! Se o Teco estivesse aqui, vocês estariam fazendo juntos, né? É, com certeza. E veja como é interessante você prestar atenção, que quando você está pensando para fazer uma brincadeira, você está no lúdico, você está curtindo, você está brincando, mas está desenvolvendo o raciocínio, está progredindo, e isso é que ajuda realmente no desempenho, na possibilidade maior de você se concentrar. Perfeito, gente. Por isso que as crianças gostam daquela doleta, né? Eu lembro que eu ficava a doleta, leta, olha só! E a gente não associa. eu com ela, eu sem ela, nós por cima, nós por baixo. E tantas outras. E olha o que a escola faz, Suzy, se a gente for observar. O professor impede essa ludicidade dentro da escola, impede o movimento, porque aqui a coisa é séria. E bastou ser sério para você não poder fazer as atividades que são gostosas. Incrível se pensar que muitos profissionais, talvez não tão bem preparados, achem que essa brincadeira, que essa diversão, se confunda com bagunça. Sim, sim, sim. Pelo contrário, o educador tem que, entre aspas, bagunçar bastante, porque é dentro dessa bagunça que ele vai ter tudo aquele rendimento que nós estamos conversando. Olha só, além de criar este vínculo com as crianças, porque a criança fica muito mais feliz com este adulto, que brinca, participa, e vai prestar mais atenção mesmo naquilo que ele vai dizer. Esse afeto, a gente sabe, que faz com que a criança aceite mais as normas, as regras, porque aquele adulto é legal, e ela não vai querer decepcionar aquele adulto que brinca com ela. Ela gasta aquela energia, e ela tem o tempo para se focar e prestar atenção. Gente, olha quanto comprometimento numa atividade tão simples como brincar. Uma brincadeira. E colocamos o ritmo. O ritmo auxilia na alfabetização. De que forma? Quando eu leio, eu não leio tudo direto, sem pontos, sem vírgulas, sem nada, e eu preciso fazer uma expressão para eu poder estar falando tudo aquilo que eu quero. Então, a música, ela me auxilia nisso. A nossa fala tem uma musicalidade. É verdade. É verdade. Tanto é que os brasileiros são muito admirados. Quando eu vou para fora, eles falam, fala mais um pouquinho. Fala mais um pouquinho. Eles dizem que a gente canta, como os italianos também, que tem toda uma melodia na hora de falar. E também para o escrever. Porque cada palavrinha que eu escrevo, quando eu retiro o lápis do caderno e devolvo, também é um ritmo. Então, veja como todas essas questões me auxiliam. A coordenação que toda atividade lúdica me propicia, me leva à alfabetização. O esporte, propriamente dito, na nossa opinião, de brincantes e de recreadores, não é? Ele deve ser oferecido fora da escola, mas de uma forma também brincante. De que forma? Vamos ver. Olha, ao invés de eu jogar futebol, eu posso começar a ficar trocando bola. Eu jogo para ele com a mão, eu jogo com o pé, eu jogo com a mão direita, eu jogo com a mão esquerda. Que tal aquela brincadeira na parede? Ordem, seu lugar? Ah, sim. Eu estou brincando com bola. Eu estou fazendo a utilização de um material que é esportivo, mas eu não estou fazendo o esporte, propriamente dito. Porque os maiores, a gente tem um Brasil país do futebol. Sim. E aí, é muito claro que precisa ser jogado futebol. Na verdade, existem tantas outras atividades que substituem essas coisas que são muito mais importantes dentro dessa idade escolar que a família devia se preocupar. Então, passear no parque, levar nos trepa-trepa, a balança, a gangorra, toda essa movimentação que a gente vai fazendo e que a criança vai correndo fazer e o adulto acha ruim, é onde nós devíamos ter mais atenção. Perfeito. Mas a gente deve levar em conta também que tem muita pesquisa que prova que mais de 50% da diversão do indivíduo é feita dentro de casa. Ah, é mesmo? Exatamente. Olha só! Então, mais da metade do que você se diverte e brinca é dentro da sua própria casa. Então, a Vânia falou de você ir num parque, mas você pode também dentro da sua casa. Quem falou que o garoto não pode, por exemplo, desde que você ofereça segurança, uma criança pequena não pode subir pelo braço da cadeira, ah, não vai pisar no sofá. Tá bom, vamos levar em consideração o que é necessário. Mas e se tirar o sapato? Isso, exatamente. Então, sobe pelo braço e eu tô oferecendo uma maneira dela não se machucar, não vai cair. Isso já vai desenvolver também. E é brincadeira, é diversão, é lúdico, é gostoso. Perfeito. Vinícius, você falou uma coisa muito interessante, né? Que a gente, a maior parte do tempo a gente brinca dentro de casa, né? O meu pai, ele comprou um videogame pra mim que tem um sensor e a gente se movimenta e o personagem também se movimenta. Você acha que isso é legal também? Essa era da tecnologia? Muito legal. Porque, veja, quando se fala em games, né? Em videogames, a primeira imagem que se vê é que só os dedos estão trabalhando num joystick. Agora, com esse tipo de equipamento que hoje em dia existe aí, que reproduz a imagem, você vai sim dançar, correr, brincar, praticar espaço. Você tá se movimentando. não vai fazer exatamente como faria numa quadra, porque é virtual, mas você tem todo o movimento e tá aprendendo com isso. Então, eu sou a favor desses jogos, desde que saibam, desde que sejam utilizados da melhor maneira. Perfeito. Eu vou votar em você na próxima eleição. Com certeza. Tá advogando em causa própria, né? Você é espertinho. Vânia, você ia falar alguma coisa? Acabei interrompendo. Não, eu tô dizendo que compartilha também com esses games, porque hoje em dia pode se dançar duas pessoas. E é uma necessidade bem grande de você prestar atenção, você ativa diferentes áreas nervosas, não é? Porque você olha, você executa, você pensa para executar. Então, há uma ligação toda entre o ouvir o que estão falando para eu fazer, o enxergar aquilo que deve ser feito, o movimento que eu estou fazendo, está certo ou não? Então, olha quanto eu tenho que raciocinar para executar. Por isso, nós também precisamos aproveitar do que há na mídia, porque a gente não vai fugir disso. E repetição é treinamento. Então, quando você está fazendo várias vezes aquela melhor, você está aprendendo a fazer o movimento cada vez melhor. Eu sempre digo assim, nós seres humanos, nós aprendemos por imitação. Eu reproduzo o que meus pais me ensinaram, e assim sucessivamente, e a sociedade ao meu entorno, eu vou fazendo o que aprendi. Agora, o meu cérebro registra por repetição. Isso é psicomotricidade. Quanto mais vezes eu fizer a mesma coisa, melhor eu serei. Então, o que acontece atualmente é que a gente enjoa muito rápido. É verdade. Porque a comunicação está muito grande. O que precisa o professor e o educador que está com essa criança, o pai, a mãe, que estão com essa criança, ou quem quer que cuide dessa criança, precisa criar possibilidades diferenciadas dela fazer a mesma coisa. E precisa entender essa velocidade da criança que é muito maior do que a nossa. Olha, gente, quantas coisas nós aprendemos hoje. Agora, a gente entende por que uma criança que tem uma atividade física de brincar, correr, ela vai ter realmente um desempenho escolar melhor. Porque como a gente aprendeu aqui com a Vânia e o Vinícius, cada vez que ela faz esses movimentos, essas brincadeiras, que tem que exercitar no cérebro planejamento, compreensão, pensar no que vem a seguir, tudo isso é um exercício mental, que vai ser utilizado depois em sala de aula também, de uma maneira, porque o cérebro está exercitado, tem conexões cerebrais que foram feitas ali, de uma maneira que é através da brincadeira, que vão ser utilizadas, esses mesmos caminhos, vão ser utilizados para outros tipos de compreensão, não é verdade? de memorização e tudo, através da repetição. E bate com aquilo que o Marcinho falou logo no início do nosso programa. Como é importante a gente tentar, como é importante a gente tentar e fazer realizar, mesmo que a probabilidade seja pequena de a gente alcançar o que deseja. Porque é através dessa tentativa que a gente treina. E como vocês estavam falando, o treinamento é fundamental para que o cérebro se prepare para o que vem a seguir, não é? Com certeza. Ai, eu adorei. Vocês querem ver de novo essa entrevista? Mas é muito simples, porque eu acho que vocês querem aprender novamente como brincar e tem aí a repetição que o cérebro precisa. É fácil, você tem que acessar o nosso site e também, se você quiser, você pode ver os programas anteriores. O site é www.paulinas.org.br E se você também quiser dar uma sugestão de pauta, você tem dúvidas, opiniões, entre em contato conosco. Programa Família em Foco. Qual é o e-mail, Marcinho? É muito fácil. É muito fácil. www.paulinas.tv arroba paulinas.com.br É isso mesmo. Muito obrigada, Vânia, por toda a explicação que você deu. Obrigada, Vinícius, porque vocês realmente foram maravilhosos. E a gente aprendeu o quanto é importante a atividade física para melhorar o nosso desempenho em tudo, não só na escola, na vida. A gente vai rapidinho para o intervalo e depois nós voltamos com um projeto que eu falo que é fundamental, que a gente tem que levar os nossos filhos para ver. Cata Vento Cultural. Até já.